Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Cakefazer. E hoje eu vou fazer um bolo para vocês, um bolo bomba. Tem chocolate para todo lado. Este bolo é mais conhecido como bolo ostentação, porque ostenta mesmo. Tem chocolate ali de todo jeito. E o melhor de tudo, é super fácil de fazer. E se você gosta de chocolate, essa receita é para si. Mas antes de fazer, eu quero convidar você que está me assistindo aí em casa para se inscrever aqui no canal, porque assim você vai ficar craque na arte de fazer bolos. Chega de conversa? Então vamos lá? Vamos começar pondo as claras na batedeira. E vamos bater até triplicarem de volume. Agora despeje as gemas e continue batendo. E acrescente uma colher de sopa de essência de baunilha e continue batendo. A seguir, acrescente o açúcar e siga batendo. Agora vá adicionando a farinha, aos poucos, alternando com o leite. E continue batendo em velocidade baixa. Continue assim até agregar toda a farinha. Adicione o chocolate em pó e bata até agregar bem. Despeje o restante do leite. E por último, acrescente o fermento. E volte a bater em velocidade baixa. Todas as quantidades estarão na descrição do vídeo. Eu preparei duas formas de 18 centímetros. Mas se você tiver apenas uma de 20 centímetros, pode ser. As formas estão untadas com manteiga e com chocolate em pó. Despeje a massa nas formas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Ou até espetar um palitinho e sair limpinho. Corte os bolos ao meio. E em um prato ou base, passe um pouquinho de brigadeiro. E ponha uma camada de bolo. E recheie com brigadeiro ou recheio da sua preferência. Faça o mesmo com a outra camada. Depois vá passando o brigadeiro com uma espátula a toda a volta do bolo. Não precisa ficar perfeitinho não. Agora vamos pôr os Kit Kats em volta do bolo. É super fácil. Basta dividir as barrinhas em uma ou duas. E ir colando nas laterais do bolo. Pois o brigadeiro serve de cola. Quando estiver a toda a volta, vamos dar um laço com uma fita bem bonita. Para segurar bem as laterais. Corte as pontinhas da fita para dar um melhor acabamento. Agora vem a parte da ostentação. Você pode pôr todos os doces que preferir. Eu escolhi pôr Nutella como se estivesse escorrendo assim. E já que é para ostentar, vou pôr o potinho também. Pois ostentação é ostentação. No meio do bolo, irei pôr M&M's de amendoim, que são os meus preferidos. Ponha bastante. Depois espetei um palitinho de churrasco e pus a embalagem, como se estivesse saindo do saquinho. Hum, olha só que delícia! E para completar o restante, irei pôr Kinder Bueno. Vá ajeitando com as mãos para ficarem bem bonitos, assim. Também pus o palitinho de churrasco e cortei a embalagem ao meio. E pus como se estivesse saindo da embalagem. Hum, este bolo está uma delícia! Não tenho dúvidas! Então, pessoal, essa foi a minha versão do bolo ostentação. Que podem ter a certeza, está uma delícia! Tem chocolate para todo gosto, na massa, no recheio e na decoração. Uma verdadeira bomba de chocolate! Compartilhe com as suas amigas! E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque assim você me ajuda muito a divulgar este vídeo. E também se inscreva no canal! Todas as quintas-feiras tem vídeo novo aqui no Cakepedia. E os beijos doces dessa semana vão para... Um beijo para todos! Vejo vocês no próximo vídeo! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho